Olá, boa tarde, está no ar mais um programa Mora Sergipe aqui na TV Atalaia, Rede Record. Obrigada pela sua audiência neste sábado aqui comigo. E no programa de hoje você vai conferir uma matéria no Cresce Sergipe, que assinou convênio com a maior administradora de planos de saúde do Brasil, a Qualicorp, trazendo benefícios para os corretores. E você vai conferir também uma entrevista com o presidente do Cresce Sergipe, César Sobral, que esteve em audiência com o secretário municipal da Fazenda e o procurador-geral de contas de Sergipe para tratar sobre a cobrança excessiva do ITBI. E você vai conferir também toda a tendência em decoração de sala. Fique ligado que o programa Mora Sergipe já está começando. Pensando sempre em ampliar o número de parcerias do Clube do Corretor, que é o programa de vantagens do corretor de imóveis, o Cresce Sergipe assinou convênio com a maior administradora de planos de saúde do Brasil, a Qualicorp. O Cresce Sergipe, sempre pensando em trazer benefícios para os corretores de imóveis através do Clube do Corretor, assinou convênio com a maior administradora de planos de saúde do Brasil, que é a Qualicorp. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado, o presidente do Cresce Sergipe, César Sobral. Seu César, boa tarde. Fale um pouco mais sobre a importância dessa parceria. Não, essa parceria é muito boa para o corretor, para a família do corretor, porque é a coisa mais importante que a gente vê, a parte de saúde, né? Então, isso, o corretor vai ficar protegido, ele e a sua família. Então, o que a gente vê, por exemplo, essas parcerias que nós fazemos com várias empresas, nós temos hoje mais de 70 parcerias, o que é para, primeiro, a gente vê o que é mais importante para o corretor. Então, a gente vê quais são os segmentos que é mais importante para o corretor, o que ele mais usa, por exemplo, pneus, combustível, veículos. Então, uma das... a gente fez uma enquete e uma das mais importantes que ele pediu muito era a parte de saúde. Então, agora, nós temos essa de saúde. Seu César, agora explica para a gente o que é o Clube do Corretor e qual é a maior função dele. Olha, o Clube do Corretor, nós montamos aqui em Sergipe, foi um laboratório que nós fizemos aqui e está funcionando plenamente esse Clube do Corretor, que é essas parcerias que nós temos com várias empresas, que é para trazer benefício para o corretor e para a família do corretor. E vamos lançar a nível nacional pelo Confesso Clube do Corretor, já que foi um sucesso aqui. É o único César que tem um Clube do Corretor. E isso, então, nós vamos fazer uma divulgação a nível nacional. Nós estamos saindo com um portal para o corretor de imóveis, eu acredito, já em agosto. E vai ser um portal que, junto, Sergipe e São Paulo, que vai revolucionar o mercado imobiliário. E com esse portal, a gente vai trazer também parcerias a nível nacional, magazines, montadores de veículos, então várias parcerias a nível nacional. Então, vai ser muito bom para o corretor de imóveis. Aqui ao meu lado, a gerente de relacionamento da Qualicorp, Elaine Bezer, que vai falar um pouco mais sobre essa parceria. Elaine, boa tarde. Explica para a gente qual a importância dessa parceria com a Qualicorp e o Cresce Sergipe. Para a Qualicorp, é muito importante essa parceria que a gente inicia nesse momento para os profissionais, possibilitando que a gente forneça o plano da AP Vida para os profissionais. A gente sabe que hoje o mercado tem mais de 3 mil profissionais sem a possibilidade de fazer adesão a um plano AP Vida de forma individual com o valor que a gente oferece. Hoje a gente tem a possibilidade de mais de 30% de desconto, né? Quando ele olhar a tabela do acesso do plano individual e, através do conselho, ele vai conseguir enxergar desconto entre 15% e 40% a depender da faixa etária dele. A Qualicorp já tem essa parceria, esse modelo de parceria, né? Em outros estados do Brasil. É uma empresa paulistana, mas a gente tem essa parceria na Bahia, que já com muito sucesso, oferecendo o próprio produto, a AP Vida, e a gente tem uma expectativa muito grande aqui. Aqui ao meu lado, um dos sócios da corretora de seguros, a Dosea, o Max Dosea, para falar um pouco mais sobre essa parceria da Qualicorp com o Cresce Sergipe. Boa tarde, Max. Boa tarde, Tássia. Gostaria de saber como é que funciona essa parceria. Bom, a Qualicorp é uma administradora de benefício. Quanto à administradora de benefício, ela busca operadoras desejadas pelas entidades de classe. O Cresce, preocupado com seus credenciados, buscou a Qualicorp com o intuito de oferecer o benefício do AP Vida para os seus credenciados, com desconto que pode chegar até 41%, dependendo da sua faixa etária. A Dosea Corretora, ela está responsável em tirar todas as dúvidas, esclarecer todas as dúvidas dos beneficiários para que possam aderir ou não. Isso de forma gratuita. É facultativa a contratação e é direcionada aos corretores de imóveis de Sergipe. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais programa Mora Sergipe. Não sai daí! Música